Olá, bem-vindo ao NEC Cajoladares Canal. Hoje vamos preparar aqui um fígado de vitela frito com cebolada. Temos aqui cerca de 1 kg. Temos aqui umas cebolas de categoria para fazer a nossa cebolada, batatas. E temos também aqui uns grelhos de nabo da categoria. Nós vamos começar por preparar os grelhos. Nós já temos aí diversos vídeos a mostrar como eu os preparo. Portanto, devemos procurar as partes mais tenras dos grelhos. Portanto, eles não são sempre iguais a uns mais ricos que outros. Este parece ser tenrinho. Vamos aproveitar assim estas folhinhas. Isto é para quem não tem experiência nenhuma para arranjar grelhos e quer experimentar. Deve fazer assim. Portanto, isto depois aprende-se com a prática. Se nós, por exemplo aqui este sítio, já estou vendo que ele é todo o terro, vai todo. Com a prática, vai haver um dia em que aproveitamos demais e depois aparecem folhas, talos rígios. E que nós achamos mais difíceis de mastigar, deixamos ficar no prato. E depois da vez seguinte já não aproveitamos tanto, até que afinamos o nosso método de seleção. Pronto. Eu agora vou arranjar isto aqui, nem sei se vou arranjar estes grelhos todos, mas já voltamos. Pronto, já temos aqui um fundo de água a ferver. Vamos temperar com um pouco de sal, que dá bastante água. Temos aqui já os nossos grelhos preparados, estão lavados e vamos pôr-los aqui a cozer. Antigamente, fazíamos a cebolada no azeite de fritar os bifes. De fígado, ou iscas de fígado, como também se chama. Só que, por vezes, o azeite já estava um bocado queimado, assim, com um bocadinhos pretos, até da própria carne do fígado, ou dos temperos, e a cebolada ficava um bocado indigesta. Então, o que é que fazemos agora? Fazemos a cebolada com um azeite à parte, sem ser o azeite que usamos para fazer o fígado de forma, que a cebolada fica sempre limpa de resíduos, sem nada queimado, e não fica indigesta, fica sempre bem. É diferente. A Celeste é que me ensinou esta maneira de fazer, porque eu nunca tinha pensado nisso, mas, de facto, é melhor assim, eu não conhecia. Ela está aberto a fazer assim. Ora bem, o que é que nós precisamos aqui? Isto já está a ferver. Vamos assapar aqui os cremos. Categoria. Pronto, temos aqui um tachinho. Vamos pôr o nosso azeite. Tem que ser com alguma abundância, que é para fazer a cebolada, não é? Talvez assim, vou mostrar uma quantidade. Depois, se for preciso mais, vamos mais. E agora abrimos aqui as fatias da cebola. E já que está muita cebola, já não vou usar aquela cebola que está aí descascada. Fica para a próxima. Já está aqui uma rica cebolada. Sim senhores, é só o contrário para ficar mais bonito. E agora, põe-se um bocadinho de sal. Assim, umas pedrinhas. Vamos fatiar aqui dois dentes de alho. Estão aqui. Agora um e outro, é o maior ou até mais pequeno. E agora vamos pôr aqui ao lume, a cozinhar em lume brando. Muito bem. Falta aqui a nossa folha de louro, que vai aqui para baixo, para dar tempero aqui à nossa cebolada. Vamos deixar. E de imediato, vamos pôr aqui umas pedrinhas de sal no fígado, antes de ser frito. Agora podemos pôr aqui umas pedrinhas de sal no fundo. Acabei eu. Para tomar um bocadinho o gosto do sal, para penetrar. Enquanto andamos com o resto da comida, está aqui muito fígado, a um quilo. Isto comprará as embalagens, não se pode comprar a meia embalagem. Pronto. Mas nós vamos resolver isto. Pronto. E agora vamos indo a tratar das batatas. E já voltamos. Pronto. Pronto. Temos aqui já um tachinho com um bocadinho de água. Vamos pôr um bocadinho de sal. Vamos partir aqui as batatas às rodelas, para cozer. Vamos fazer estas três que chegam. Ok. Mais esta. Pronto. Vamos pôr a cozer. Agora aqui temos as nossas batatas. Para levantar a fervura. Aqui temos a cebolada a cozer, a fritar em óleo lentamente. Está aqui a cozinhar. Uma vela de uma cebolada. Vamos temperar com um pouco de pimenta. Assim. E um pouco de vinagre. Finanque de vinho. Ok. E vamos tapar. Vai continuar a cozinhar. E vai aproveitar este tempero. Portanto ela já está a ficar mole. Está a ficar cozida. Está a andar muito bem. Finalmente temos aqui os nossos grelos. que estão aqui a cozer. Categoria. Agora vamos aqui pegar no fígado. Então já teve aqui uma boa salgadela. Tirar aqui estas pedras maiores que estão aqui à volta. Já contribuíram com o seu saldozinho. Pronto. Pronto. Então fica temperado. Vamos tirá-las. Que é para ele ficar pronto. A ir para o azeite. Agora vamos provar aqui os nossos grelos. Estão cozidos. Vamos prová-los. Tem que enquecer a nossa sertã. Vamos pôr o azeite. Para o azeite. Precisamos. g tac na lista. E aqui vai tomar pôr. Vamos lá. 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 Ok, está pronto. Vamos lá. 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 Vamos lá.